Quase 400 pedras de crack, maconha e pasta base de cocaína foram apreendidas pela Polícia Militar em Governador Valadares. Três pessoas foram presas durante uma ação policial no bairro Vila Rica. A repórter Alessandra Garcia traz os detalhes dessa ocorrência, Alessandra. Saulo, para ser mais exata, foram 398 pedras de crack, 29 pinos de cocaína, porções de maconha, duas balanças de precisão, três aparelhos celulares, quase 800 reais em dinheiro. Tudo isso foi apreendido pela Polícia Militar nesta madrugada, durante uma ação realizada no bairro Vila Rica, exatamente numa área ali, velha conhecida da polícia, como Zona Quente de Criminalidade. A polícia recebeu algumas denúncias de que três homens faziam o tráfico de drogas ali naquela localidade e ainda exibiam armas de fogo e tudo no meio da rua. A polícia, então, agiu, esses suspeitos foram presos e todo o material foi encaminhado, junto com esses homens, para a Delegacia de Polícia Civil. E um detalhe, esses suspeitos, esses homens, têm idade entre 20 e 34 anos, Saulo.